Olá meus amigos do canal Terra Bonita Oficial. Tudo bem com vocês? Olha, hoje eu quero mostrar aqui uma planta que talvez você já tenha visto em algum lugar como decoração em grandes jardins ou até em vasos. E é essa planta que está aqui atrás de mim, com esse lindo pendão aqui. Ela se chama, sabe como que ela se chama? Ela se chama Agave Dragão. Isso mesmo, o nome dela é Agave Dragão. Gente, essa planta ela é muito interessante. Eu vou falar sobre vários aspectos sobre ela. Vocês vão se surpreender, mas no final do vídeo eu vou falar uma curiosidade dela que é um pouquinho triste, mas ao mesmo tempo não é. Você não entendeu nada, né? Então, se você quer saber, eu quero te pedir que você assista o vídeo inteiro para você poder entender que daí no final do vídeo a gente vai falar o porquê disso, dessa curiosidade que ela tem, que é algo meio triste, vamos dizer assim, mas que faz parte da renovação da natureza. Tá bom? Se você ainda não é inscrito no canal, eu quero te convidar para você estar se inscrevendo no canal Terra Bonita Oficial. Não esqueça de dar aquele like, aquele joinha para fortalecer o nosso canal e ativar o sininho de notificações. Tá bom, gente? Combinado? Aqui está ventando um pouquinho, então pode ser que passe um pouquinho o ruído do vento, mas a gente vai tentar falar alto, bem audível, para vocês poderem entender melhor. Tá bom? Fique aí. Pois bem, gente, olha que planta bonita que é essa aqui, ó. Olha só que maravilha. Olha para você ver. Essa planta aqui, ela é enorme, gente. Enorme. Olha só. Ela é uma planta bem resistente. Deixa eu mostrar a outra aqui para vocês verem. Olha só. Essa aqui, ela, essa planta, ela é conhecida como agave dragão. Agave dragão. E também conhecida como agave pescoço de cine. Pescoço de cine? Por quê? Espera aí que eu já vou falar. Tá bom, gente? Deixa eu mostrar a outra aqui para vocês, ó. Olha lá. Ela é... Essa planta aqui, gente, ela é uma espécie de uma suculenta. Isso mesmo. Vocês estão acostumados em... Quando falam em suculenta, seca as plantinhas pequenas. Mas essa aqui também é uma espécie de suculenta. Aqui está o tronco dela, ó. O pescoço dela. E aqui... Ela está aqui, ó. Então, gente, essa planta aqui, ela é uma espécie de suculenta. Deixa eu vim para outra aqui. E... Essa planta aqui, ela não é originária aqui do Brasil. A origem dela nativa, de... Assim... Da onde que ela surgiu, foi no país do México. Isso mesmo. Lá no México é que essa planta, a agave dragão, se originou. Gente, essa planta, do jeito que está aqui, sem a fluorescência dela, que já vou mostrar, que vocês devem estar curiosos para saber. Essa planta, ela pode chegar até um metro e meio de altura. Até um metro e meio de altura. Que nem aquela ali, ó. Essa aqui, já está com quase... Já está quase chegando a um metro e meio de altura. Está um metro e pouco. Né? E, gente, essa planta aqui, a gente só tem que ter um pouquinho de cuidado ao manusear ela aqui. Porque ela contém uma seiva, que é uma espécie de um leite. Para você que não sabe o que é uma seiva aí. E essa seiva, se você for manusear essa planta, é interessante você colocar uma luva para você se proteger. Proteger do quê? Dessa seiva, que de repente, ao manusear, sem querer, você pode estar quebrando a folha ou cortando a folha. E aí, nisso, vai sair uma seiva que ela pode causar uma certa irritação na tua pele. E pode causar até queimaduras e uma coceira intensa. Então, de repente, você tem alergia aí. Você que já tem alergia a alguma coisa na pele, principalmente. Então, você tem que tomar esse cuidado aí ao manusear. Tá bom, gente? Outra curiosidade. Essa planta aqui, apesar do tamanho dela, tem sim como você plantar ela em vaso. É claro que você tem que plantar num vaso grande, né? Um vaso que ela tenha a estrutura de aguentar o peso dela. Nem tanto pela raiz, mas é mais pelo peso dela. Aqui, ó, tem várias mudas aqui. Só que, ao você plantar no vaso, o que você tem que tomar cuidado é com as pragas, né? Que, às vezes, pode vir caracol, lesma. Então, aí, se você for plantar no vaso, eu aconselho você pôr na beirada do vaso bircarbonato de sódio, tá? Em volta. Ou, se não, você pode colocar um pouquinho de sal. E, também, você pode pôr a canela em pó. Tá bom, gente? Aí, você pode pôr a canela em pó. Que, também, vai ajudar a proteger a sua planta contra esses invasores aí. E, essa planta aqui, você pode fazer por sementes. Ou, você pode fazer de mudas, né? Geralmente, aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Aqui, ó, deixa eu mostrar aqui. Aqui, ó, você pode fazer novas mudas dela por estaca. Aqui, tem uma aqui, ó, bem pequena aqui, ó. Deixa eu ver aqui só. Olha lá. Entendeu? Então, dá pra fazer de mudas, que é interessante. E, essa planta aqui, gente, é uma planta bem, bem resistente ao clima, ao sol. Não requer muita rega, assim, de água. E, bom, o que mais que a gente pode falar sobre essa planta aqui? É, essa planta aqui, gente, ela serve como decoração, né? Como uma decoração aí, no seu jardim, no seu quintal, né? E, então, essa planta aqui é uma planta bem resistente. E, agora, eu vou falar a curiosidade dessa planta aqui. Gente, essa planta aqui, conhecida como agávea dragão, tá vendo? Olha a fluorescência dela. Olha o que saiu dela, ó. A coisa mais linda. Sai esse espigão aqui, ó. Olha lá. Eu tô mostrando pra vocês, ó. Esse espigão aqui, tem quase dois metros de altura. Olha lá. Tem um ali, ó. E vou mostrar um outro aqui pra vocês, aqui, ó. A outra espigão aqui, ó. Olha lá. Que sai dela, que é quando ela floresce, ó. E aqui vai ter bastante sementes depois que ela secar. Agora, gente, a curiosidade que eu falei no começo do vídeo, que pode ser triste, é o seguinte. Essa planta aqui, ela demora de oito a dez anos pra florar. Pra florar, pra dar essa fluorescência aqui, esse espigão aqui, que é a fluorescência dela. Só que ela floresce uma vez só na vida. Então, o que que acontece? Depois que ela floresce, ela simplesmente morre. Isso mesmo. Ela morre. Depois que passar o tempo dela, da fluorescência, que ela secar, aí ela morreu. Mas, até ela florar, ela demora aí de oito a dez anos pra sair esse espigão. Depois que deu, aí ela morre. Aí é necessário você replantar, pegar novas mudas dela lá embaixo e replantar. Aí você pode estar replantando e fazendo uma muda nova. É interessante, é bonito, ó. Isso aqui chega até a pesar. Ela não aguenta. Você pode ver que vai encurvando aqui, que ela não aguenta o peso. Porque, ó, olha o tamanho dela. Olha lá, que interessante. Então, gente, é muito interessante aqui o pendão dela. Então, você gostou dessa planta? Olha aí, que maravilha. Olha aí, ela vai crescendo, ó. Olha o tamanho dela. Por isso que ela é conhecida também como pescoço de cine, por causa desse espigão que sai nela, ó. Por isso que ela é conhecida por esse nome. Bom, gente, é isso aí. Mais um vídeo falando sobre mais uma planta. A agave dragão, também conhecida como agave atenuata ou agave pescoço de cine. Gostou? Se gostou, compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos, com todos os seus familiares. E até o próximo vídeo, se Deus permitir. Tchau. Tchau. Tchau.